Aqui a gente tem uma provinha da Legale, tá? Na cidade de Maquiné, Rio Grande do Sul, de 2024, né? Vamos lá, bem atualizada. Essa aqui é pra gente de combate endemias, tá bom? A 32. A 32. A leishmaniose de argumentar é uma infecção causada por um protozoário flagelado do gênero da leishmani. A transmissão é realizada pela picada do mosquito fêmea, mosquito fêmea do gênero lutzomia, popularmente conhecido como o nosso mosquitinho palha, né? Ou birigui em algumas regiões. Seus principais sintomas são exantemas, manchas vermelhas no corpo, principalmente na pele ou nas mucosas. Não, pessoal, assim ó, esse aqui é uma característica do sarampo, tá? Vamos botar um S aqui pra gente não se perder. Essa aqui tá errada. Manchas vermelhas e bolhas no corpo, principalmente na pele? Também não. Essa aqui é uma característica da catapora, tá? Descamação de pele de mucosas? Ela pode ser considerada uma dermatite. Então, também não é. Então, nos resta a letra D. Vamos dar uma olhadinha. Lesões na pele ou mucosa com aspecto de úlceras? Assim, pessoal, úlcera é quando a ferida em si, ela evolui e tem corrente... Passagem sanguínea, ela é mais profunda e tem a parte sanguínea circulando nessas feridas, tá? Com bordas elevadas, fundo granuloso e geralmente indolor. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Vou marcar aqui. Vamos lá. E para mais questões da Fundação Legale, não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!